A Polícia Civil de João Ramalho abriu inquérito para apurar as responsabilidades no caso de uma criança de 3 anos, melhor dizendo, que morreu depois de cair de uma moto pilotada pelo pai. Vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. Como é que foi esse acidente? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência ali no local, o pai estava andando de moto com o filho na garupa. Em dado momento, de acordo também com informações de testemunhas, ele acabou perdendo o controle da motocicleta e batendo contra uma árvore. Olha só, hein? O menino que estava na garupa acabou caindo, bateu a cabeça no chão e teve ferimentos graves. Isso porque, de acordo com as testemunhas que presenciaram toda a cena, inclusive, que chamaram a polícia, o resgate, disseram que o menino também estava sem capacete. É por isso que, inicialmente, a Polícia Civil abriu inquérito para apurar as responsabilidades no caso, até mesmo porque o Código de Trânsito Brasileiro permite que crianças, a partir dos 7 anos de idade, andem de moto. Então, por isso que a polícia acabou abrindo esse inquérito, mas, no fim, nem chamou o pai para prestar depoimento, porque o pai, diante dessa situação do filho acabar morrendo nesse acidente, ficou em estado de choque. Então, a polícia tratou, no fim, como uma grande fatalidade. A criança ainda foi socorrida ao Hospital Maternidade de Rancharia, cidade vizinha ali, a João Ramalho, mas acabou não resistindo. E o corpo de Brian Henrique Lima, de 3 anos de idade, foi enterrado ontem à tarde na cidade. O pai, claro, o servente de pedreiro de 26 anos ainda continua em estado de choque, mas, claro, tem todo esse procedimento agora da polícia aí para instaurar o inquérito e também investigar todo esse caso a partir de agora, a Casa Grande. A gente tem que falar, justamente, Nakato, sobre essa questão da responsabilidade, da irresponsabilidade, melhor dizendo, em fazer o transporte com a criança. A gente sabe que é muito comum, né, em áreas rurais, a gente vê muitos pais aí que, às vezes, acabam levando a criançada em locais com menos fluxo, acabam levando a criançada aí ou na garupa, ou então na frente ali, entre o guidão e também a pessoa, e muitas vezes em capacete. É um risco danado, gente. Sempre costumo falar, Nakato, aqui no nosso programa, que carro, que moto, enfim, são armas que estão aí nas ruas. Tem que tomar muito cuidado porque uma vida pode ser destruída, como foi o caso do Brian, né? Obviamente, o pai também está muito abalado, está em choque por toda essa história e agora a polícia segue acompanhando, segue investigando todo esse caso, essa grande tragédia registrada em João Ramalho. Obrigado pela participação, Rubens Nakato falando ao vivo aqui com a gente no nosso SBT Interior.